OU, 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 OU! OU, OU, OU e faz a voz, olha o pé Mata esse cara no treps Mata esse cara no treps e faz a voz Olhe o pé, mata essa cara no treps Mata essa mina no treps e vai no UOU UOU, UOU, OU OU, OU, OU Debilzinho, de respeito a turma da Vareja mais foda E Xulia e Devilzinho é um dos maiores clássicos do RJ Só que isso é contraditório quando faz o frio É tão contraditório quanto Flamengo e Vasco no Morumbi Não tem sentido nenhum, o idiota Só que eu sou Vasco jogando no RJ Ou posso ser outro estádio, tu entende aqui agora Sou Bahia e Vitória, minha rima tem uma fonte nova Puxa tudo aleatório que eu sei daquilo que você quer falar Então hoje aqui e a Devil hoje vai entretener e ela vai puxar Eu não tô te entendendo, você não entendeu que agora eu tenho toda a RAP A gente tem muita coisa pendente pra te resolver Quero batalha, vem com calma não, apontem suas falhas Tá foda ô Xulia, sinceramente na proposta Na aldeia eu te carreguei, no colírio eu te carreguei Tô com o Mado nas costas E se ela não bate de frente Realmente eu comia a Devilzinha antigamente E hoje vai se fuder Vou admitir, hoje eu tô famoso, não quero comer você Tudo bem, eu tô no ninho Ele falou que tá famoso Mas ele ainda tá sozinho Ele não quer me comer, mas hoje eu tô no ninho Mas quando tava com fome cê não via tostinho Aí ó, calma Os meus versos são sempre incríveis Vou te falar, eu não sou bravo, tipo Kenyon Reeves Eu já falei, eu sou tipo os incríveis Não lembra a época que eu te comia, até porque eram tempos difíceis E você adorava Nem respirava e faltava palavras Pá, 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 tudo bem, eu tô sensei Eu até gaguejei Porque eu lembrei Olha só, que rima louca Era de outra forma quando tu gaguejava com a tua boca Não tô sensei Ah, desculpa, eu vou admitir Eu te comia mesmo Mas você não já tinha admitido? Eu não tô te entendendo, agora você tá perdido Esse é o menino do Tik Tok Tudo bem, aqui é seu fim Meu corpo suado E você por cima de mim Puta que pariu Pariu pra nossa hora Caralho, pode ser queira, porra Aí, rapaziada Despertando A visão do bagulho Mas tá suave por enquanto, tá suave É Aí, vamos pra votação daquele jeito, certo? Só quem gostou da rima do meu nome, o Júlio Com a barulho Diferentemente, quem gostou da rima da minha amada, Débilzinha Gosta muito do barulho Meus jurados em 3, 2, 1 Débilzinha, 1, 0, certo? Mas tudo que vai Solta Solta, ninja Seu cachorro E eles vêem a roda cultural Acha que é gangue Vê o forte crescer Acha que é gangue Vê a cultura crescer Acha que é gangue E vocês querem ver Jogue Tudo bem, não precisa de uou Deixa que a dava agora que é eficiente Quando eu tô rimando Você não entendeu Que eu tô batendo Meu amigo Sempre tô mantendo walk de frente Você não entendeu Que até meu tipo tá batendo mama Mandando um verso que é pinta Deu walk de repente Fido um speed flow Te lembrou algo dentro da sua mente? Tá calma Tá nervosinho Com o microfone na boca Hoje você tá sozinho E eu tô pegando bem leve E eu tô pegando bem leve Porque você sabe que quando é pra pegar A dava Ué, bravou Nós travou num improvisado Essa nítida é a nossa diferença Tu pega leve Eu pego pesado Vou te gastar Presta atenção Deixa eu pegar o tempo do beat certinho Pra improvisar Seu corpo suado E você por cima de mim Devilzinha você é ruim É tipo assim Acha que era o início Hoje é o teu fim Tudo bem? Hoje é até de uma tinta Tá cruzando aqui Mas com tua pra cruzado Tudo bem, rimando Agora eu sou mito Eu não sou o William Santana Mas te mostro a zona de perigo Aí, eu gasto a onda A tua diferença Tu tem a zona de perigo Perigo é minha zona Entendeu a diferença? Topo reto e não torto Quero conforto pra minha zona Não ficar na zona de conforto Segura minha mão Você tá nervoso nesse dom? Topo reto e não torto Mas o torto também é bom O meu micrófone Até falhou Igual aquele dia que você Pessoal quer subir E também falhou Ai, na moral Desculpa a minha família Não é questão que eu brochei Mas como o pau sobe Quando come a Emília Não é de hoje Devilzinha, você é muito feia Eu vou te chamar de noiva do Choke Não entendi Até que o Zinha retruca Falou que me comia Agora não come Vai entrar dentro do Caldeirão da Cuca Eu não vou te chamar de noiva do que você faz Pô, tá travando Mas não tem problema Não é pior que o Chulê rimando Ela gastou a onda Não tá travando Tu travou contra o Chulê A nossa diferença Caldeirão da Cuca Caldeirão do Ruth Não gostou, vai se foder Sou Caldeirão do Ruth Quem é mais forte? Eu ou você! Descerou! 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 Como é de vocês Eu não tô nem aí Agora vou nos jurados que Meus jurados em três Dois Um Tercerou! Round na casa O Tubarulho Por terceiro Round! Vocês pediram Vocês pediram Que o cara seja O meu mais Quinta! Vai de pitbull Seu Tadu Mas Todote Otariano Que o cara seja O que é o cara seja Só se Vem se eu for Boboqueira Põe lá Pra roupa No tanque O que é Que vocês querem ver? É Sangue! A mentirosa Que vetou Que eu sou Traficante O que hoje Vai escorrer É Sangue! Descerou um Oh 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 O que eu Caralho Que o cara É O que eu Caralho O que eu Eu conheci o Júlia, ele falou que tinha 20, aí eu perguntei de que, ele falou que eu era ouvinte, aí eu olhei de verdade o que tava acontecendo e resolvi tudo isso aqui com rima, o tamanho do seu pau é a mais falsa que é a base da Virgínia. É energia, gente, é tomada. Vou puxar o conhecimento, porque nisso eu sou mais sagaz, até porque eu vou te mostrar onde o meu rap pode ser mais eficaz, entende o papo de ideologia, que tu não chega aos meus pés, falei que era nota 20 em conhecimento e a escala de 0 a 10. Do nada, cadê a resposta? Você tá indo pra bom que tinha me comido? Agora eu tô te tentando, eu tô vendo que você tá dando um papo de enrustido, mas eu gosto de em suporte, tudo bem, você tá atrasado, antivírus ativado, mas do incubado. Não gostei dessa tua história, antivírus detectado, então quer dizer que tu é cavalo de troia. Aqui no improvisado, esquece o troia, Rodrigo Faro falou que é a única fama. Vem pra agora, você não entendeu que agora eu acordo, não sou cavalo, eu sou hipopótamo, aí não dá pra é moto, moto, moto. Só que é eu aqui no hip hop, tu olhou pro meu talento e falou caralho, é enorme. Eu fiz a rima de Madagascar, quem já viu viu que eu sou elegante, ele não tem nem como te elogiar, o moto, moto te fala, tu é gigante. Eu tô gigante. Tudo bem, meu grande nobre, realmente o teu talento é gigante, mas o meu talento é enorme. Mas não tem problema, Xulio, é só te explicando uma parada, nesse free. Naquela hora eu falei que o seu não ia subir, mas o seu não funcionar, o meu vai subir. Esse é teu conceito? Tá prometendo pra caralho, na hora H não faz, você é prefeito. Na atitude, aí nós amigo pra caralho, mas por favor, pode gritar pro Xulio. Muito barulho pra Madagascar! E o por outro de quem começou, de Espartanos! E o por outro de quem gostou da rima da minha maranã e filzinha, faz muito barulho! Diferentemente, barulho para a Xulio! E o por outro de quem começou, deus jurados em 3, 2, 1... Caralho!